E no vídeo de hoje vamos descobrir o que pode estar causando interferência nas suas câmeras de segurança. E vamos ver também o que a gente pode fazer para estar resolvendo. E depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai conseguir matar de letra esses probleminhas, tá? Porque é tudo bem simples e bem fácil de estar resolvendo. Então, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Jefferson. E aqui a gente fala sobre segurança eletrônica, redes e telecomunicação. Bem, eu tenho algumas câmeras instaladas aqui em casa e eu gosto muito de usar o meu sistema para testar, né? Então eu acabo trocando câmera, acabo instalando câmera nova, tiro a câmera, mudo a câmera de lugar. Acabo fazendo muitas mudanças, né? E recentemente eu notei que as minhas câmeras começaram a aparecer umas interferências. É igual um cliente meu fala, começou a surgir uns fantasmas na tela. E bem, achei que seria um tema interessante para a gente estar falando. A interferência pode ser causada ou pela parte do vídeo ou pela parte de energia. E eu vou falar sobre essas duas coisas e como a gente pode estar resolvendo aqui, tá? Eu vou começar pela parte do vídeo. Bem, interferência por parte de vídeo é mais fácil de estar notando. Geralmente é conector ou algo do tipo. E a interferência por parte de vídeo costuma acontecer de dia e de noite. E para estar resolvendo é bem simples. A gente costuma fazer o quê? Se é um conector BNC, né, de estar usando o cabo coaxial, às vezes o conector pode estar mal feito. Às vezes o fio da malha está encostando ali na parte do vídeo ou o conector está encostando onde não deveria. O mesmo acontece com o vídeo balloon. O vídeo balloon é um conector eletrônico, né? Então ele pode acabar sofrendo algumas variações. Ou devido aos próprios componentes dentro dele ou a ações externas, né? Como às vezes a gente encontra conector exposto, aí acaba entrando chuva ou algo do tipo. Essas coisas costumam dar interferência. Outra coisa que também dá interferência na imagem é a oxidação do cabo. Então se você tem um cabo que já está passado há muito tempo e ele fica um pouco exposto ali tomando sol ou chuva, dá uma verificada que às vezes ele pode estar oxidado. A interferência causada pela energia, né, pela parte da energia, como se é ou fonte, cabeamento, às vezes a pessoa está utilizando cabeamento errado, ou também a distância, né, que essa fonte está até a câmera. E para perceber a interferência de energia é mais simples, ela costuma acontecer mais durante a noite, que é quando a câmera aciona o infravermelho e fica mais perceptível esse problema. E bem, para a gente estar testando, estar descobrindo o que realmente é, na fonte o ideal é a gente fazer um teste com multímetro. Vê se a fonte está mandando a energia correta, a amperagem correta, tá bom? Às vezes a fonte ela não está mandando uma energia tão boa. Para testar você pode vir então com multímetro, mede, ou faz um teste, pega uma outra fonte, tá, e liga para estar vendo se some a interferência. Se sumiu, então o problema é a fonte que você estava utilizando. A questão também pode ser no cabo, tá? Eu já vi gente utilizar o próprio cabo de rede para estar alimentando. A questão é o tamanho da bitola, né, o cabo de rede ele é mais fino, logo ele não leva toda a corrente que é necessária, principalmente se for numa distância muito grande. Se é algo mais curto, até pode funcionar, tá? Eu gosto de utilizar cabo paralelo, é um cabo ideal para estar passando energia e costuma não ter interferências fazendo dessa forma. E outra coisa que você pode fazer também para resolver é estar colocando a fonte próxima à câmera, tá? Busca levar então o 110 ou 220 para o próximo, e aí você coloca a fonte ali, tá? Bem próxima mesmo à câmera, e é certeza que não vai dar ruído nenhum. Outra solução que a gente pode estar utilizando é esse carinha aqui, tá? Ele é um filtro anti-ruído da Intelbras, XHD 1000, e como que ele funciona? A gente tem então a fonte, né, tem o fio de energia aqui, vai entrar aqui em uma ponta, e a outra ponta a gente vai estar ligando diretamente na câmera. Já usei já em um cliente, tinha algumas câmeras dele que estavam com interferência, e ó, resolveu, ficou perfeito. Só tem uma questão, ele consome energia, então se o problema for que já está chegando pouca energia para aquela câmera, como já aconteceu, eu vejo, está chegando em torno de 11 volts, algo do tipo, você coloca esse filtro, então assim que o infra for acionado, como ele vai puxar energia, não vai ter energia suficiente para estar alimentando essa câmera. O que acontece é que ela desliga, então dá para utilizar sim esse filtro, mas você também tem que se atentar a isso, ver se está chegando a energia correta lá na câmera, se tiver, aí beleza, você põe um filtro que resolve, tá bom? E a propósito, vou estar colocando isso aqui na minha câmera, para a gente estar fazendo o teste, e ver se realmente ele resolve. E bem, essas são algumas soluções para a gente resolver o problema de interferência, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que as dicas que eu dei aqui te ajudem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e eu quero que você comente aí embaixo, tá? Se as dicas aqui realmente foram úteis. Então é isso aí, e tchau! Tchau!